Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula do Minigrupo 2B e hoje vocês não sabem o que eu trouxe para vocês. Eu quero saber se alguém em casa já viu uma estrela do mar. Se alguém é em casa, sabe o que é uma estrela do mar? Eu não estou ouvindo, pessoal, mais alto. E para quem não conhece, eu vou mostrar agora. Olha só! Viram só a estrela do mar? Agora eu vou apresentar algumas curiosidades para vocês sobre a estrela do mar. Vocês sabiam que existem cerca de 1.900 espécies de estrelas do mar? Isso mesmo, de variadas cores, tamanhos. Muito bem! E a estrela do mar é um ser vivo? Sim! Ela é um animal que vive lá no fundo do mar. Mas por que ela só fica no fundo do mar? Porque lá tem tudo o que ela precisa para sobreviver. A temperatura adequada para ela viver, os alimentos. Mas diversas estrelas do mar estão morrendo. Diversos animais do fundo do mar estão morrendo. Mas por que, professora Ana? Porque estão jogando lixo nas águas, nos rios, nos mares, no meio ambiente. E diversos animais estão morrendo, estão entrando em extinção. O que é isso, professora Ana, entrando em extinção? Eles estão desaparecendo. Por quê? Estão jogando lixo no chão, lixo no meio ambiente. Pode jogar lixo no meio ambiente, pessoal? Não, muito bem! Pode jogar o lixo no mar? Isso mesmo, não pode! Aonde temos que jogar o lixo, pessoal? Isso! O lixo é no lixo. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Muito bem! Gostei de ver! E agora, eu trouxe uma história para vocês. Vamos lá conferir? Vem comigo, pessoal! Vivinha a baleiazinha da Ruth Rocha Vivinha a baleiazinha? Vivia muito tristinha, escondidinha, coitadinha. Não queria brincar, não queria folia. Passava o dia na melancolia. Todos riam muito dela. Mas também, as outras baleias mexiam muito com ela. E por quê? Veja você! Porque Vivinha tinha nascido diferente. Todos sempre riam dela. E isso a deixava muito triste. Vivinha tinha nascido estampadinha, cheia de bolinhas, listrinhas, florezinhas. A mãe de Vivinha dizia, Vá brincar, minha filha! Toma um pouco de água! Mas Vivinha ficava em casa, curtindo sua mágoa. Quando Vivinha aparecia na janela, as outras baleias boliam com ela. Olha a baleiazinha estampadinha! Olha a baleiazinha estampadinha! E Vivinha sofria uma agonia. O pai de Vivinha dizia, Minha filha, você não tem por que se esconder. Você é mocinha, bonitinha. Você é diferente e muito mais atraente. Mas a baleiazinha respondia descrente. Você só fala assim porque gosta de mim. Todos riam muito dela. Até que um dia apareceu no mar uma figura estranha, cheia de aparelhos, amarelos, vermelhos, aparelhos de iluminar, fotografar, filmar. Era o povo Valdemar que estava preparando um filme do fundo do mar. Foi uma correria. Quem queria filmar? Todo mundo queria. O tubarão queria fazer papel de nobre. E o peixe-espada, com seu narigão, queria fazer papel de tubarão. A sardinha vestida de bailarina queria fazer papel de uma heroína. E o linguado, que tem dois olhos do mesmo lado, queria fazer papel de delegado. Todos se animaram. Todos queriam participar. Olha só, quanta animação! Mas não era disso que o Valdemar queria. O que ele procurava era alguém diferente, original. Alguém que fosse mesmo sensacional. Sei lá, um peixe com plumagens, um bacalhau cantor, um sirita trapezista, uma ostra sambista. E todos queriam participar. O que ele procurava, um dia encontrou. Quando viu, por acaso, a baleia vivinha. Ela não é mesmo uma gracinha. Ele admirou sua beleza. E Vivinha virou uma estrela de cinema. Fez um monte de filmes e ficou famosa. E todos admiravam Vivinha no cinema. Vem gente de longe ver sua casa amarela, seu carro cor-de-rosa. E Vivinha já não fica tristinha por ser tão diferente. Todos admiravam ela passar, admiravam sua casa, seu carro. Agora, é Vivinha que dita a moda. Olha só a sua roda. Tubarões listrados, pescadas de bolinhas. Olha só as baleias, cheias de florezinhas. Todo mundo começou a seguir a moda. E Vivinha ficou muito contente com isso. Dizem que até gente está imitando Vivinha. Você já viu gente diferente? Olha só. Não é mesmo que estão imitando Vivinha? Olha só as pessoas na praia. Estão seguindo a moda. Fim. Viu só quantas coisas aprendemos hoje? Conhecemos a estrela do mar. Vimos que temos que cuidar do meio ambiente. Que não devemos jogar lixo no chão, nem no mar. Isso mesmo. Que o lixo tem que ser no lixo. Parabéns. E ainda vimos a história. Quanta coisa legal, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Tchau.